Oi meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos conhecer o Realme C55. Esse smartphone aqui da Realme que está baratinho, tem 8GB de RAM, 256GB de armazenamento e muitas especificações bem legais pelo preço que ele está custando. Mas antes de começar com o vídeo, já vai deixando o seu like, já se inscreve no canal e não esquece de ativar o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo. E o link do Realme C55 vai estar na descrição do vídeo para você conferir valores, etc. E depois do vídeo, pode me seguir lá no Instagram que está aparecendo aqui embaixo. Agora, bora para o vídeo! Primeiramente, vamos ver aqui o design dele, que é um design muito bonito e bem diferente, gente. Gostei bastante dessa cor dele e tá vendo aí, não sei se dá para ver aí na câmera, mas esse design dele é como se tivesse uns riscos assim e você consegue sentir uma texturinha, tá? E não fica com marca de dedo, tá? Então é uma traseira que não fica com marca de dedo e é uma traseira bem diferente. Eu gostei bastante desse design dele, achei bem bonito e tem uma pegada bem legal. As suas duas câmeras aqui também são bem grandonas, né? E eu também gostei bastante, achei que combinou aí com esse design muito bonito. São câmeras um pouco saltadinhas, ó, bem grossinhas aqui e temos aqui o seu flash aqui do lado dessas câmeras, tá? Aqui na lateral dele tem o botão power com sensor de impressão digital, botão de volume mais e menos. Aqui em cima não temos nada. Aqui na outra lateral temos a gaveta de chip, que é uma gaveta tripla, então você consegue utilizar dois chips e um cartão de memória nele tranquilamente. Aqui embaixo temos a saída de som, a entrada para carregamento USB-C, microfone e a entrada para fone de ouvido, tá? Então é somente isso mesmo. E vamos ver aqui o sensor de impressão digital dele que funciona muito bem. Olha aqui, gente. Coloca o dedo e já desbloqueia super rapidinho e sem falha nenhuma, ó. Então você não vai ter problema nenhum aqui no sensor de impressão digital dele, porque funciona muito bem. E ele tem som mono somente. Isso quer dizer que o som dele sai somente aqui embaixo, mas ele tem um som de qualidade muito boa, tá? Vou mostrar para vocês uma função aqui que ele tem muito legal. Entrei aqui no YouTube, por exemplo, para colocar uma música para vocês ouvirem. Vou aumentar a música aqui, tá? E quando aumenta aqui a música, vem para 200%, tá vendo? E aí depois do 200% tem como você colocar no modo ultra volume. Então aqui tá 200%, você clica mais uma vez, aparece modo ultra volume ligado, tá? Isso deixa o som muito bom, ó. Então isso dá um volume maior para ele e um som de qualidade, tá? Então mesmo ele tendo som mono, o som dele se sai muito bem, tá? Tem um som de qualidade muito boa. E agora vamos falar sobre a tela dele. Vou entrar aqui nas configurações para mostrar melhor a tela dele aqui para vocês. Tem pouquíssimas bordas aqui na lateral. Aqui embaixo um pouquinho maior só, mas não é tanto assim. Então tem bordas finas, né? Tem um brilho ok, um brilho altinho para você utilizar fora de casa, etc. Então é um brilho ok, acredito que não vai ter dificuldade para utilizar no sol, etc. E é uma tela de 6.72 polegadas com a tecnologia IPS LCD, resolução Full HD, tá? E tem a taxa de atualização de 90 Hz. É uma tela que tem uma qualidade legal sim, tem cores bem legais aí para você assistir seus vídeos, etc. Mas o ângulo de visão dela não vai ser tão boa, porque não é uma tela AMOLED, tá? Então se você virar a tela um pouquinho de lado, não vai ficar com uma qualidade muito boa aí o ângulo de visão dela. Mas fora isso, tem uma qualidade muito boa sim. E um ponto super positivo aqui dessa tela é aqui a sua taxa de atualização, tá? Que é uma taxa de atualização de 90 Hz, tá vendo aqui? Mas tem aqui o padrão que é 60, 90 e tem também a seleção automática, que ele vai trocar automaticamente para você de 60 para 90, etc. De acordo com o que você estiver utilizando. Então isso é um ponto super positivo essa seleção automática. Então deixe sempre aqui na seleção automática para ficar trocando para você, porque isso é muito bom. Você não precisa ficar vindo aqui trocando e isso economiza bateria também. Também um ponto muito legal nele aqui em conexão e compartilhamento é que ele tem NFC, gente. Isso mesmo, ele tem a tecnologia NFC para você fazer pagamento de conta só encostando ele na maquininha. Então por esse preço que ele está custando, confere aí no link da descrição do vídeo o preço dele. É um ponto super positivo a tecnologia NFC, porque muitos smartphones nessa faixa de preço não tem tecnologia NFC, por exemplo. Então isso é um ponto muito bom para você que quer um smartphone com essa tecnologia. Agora falando sobre a bateria dele, ele vai ter uma bateria de 5.000 mAh que vai durar bastante tempo para você. E junto dentro da caixinha dele vem aqui um carregador de 33 watts. É um carregador muito bom, 33 watts sim, porque muitos smartphones vêm com 10 watts, 15 watts, mas 33 watts está de bom tamanho. Você vai conseguir carregar aí a bateria dele em 40 minutos, 50 minutos por aí, do 0 ao 100%, tá? Então 33 watts é muito bom sim. E dentro da caixinha também vem aqui com essa capinha aqui, ó, fumê. Então vem uma capinha fumê bonitinha para proteger aí o smartphone enquanto você não comprar uma outra capinha. E claro, vem também com película aqui já aplicada na tela, tá? E essa película aqui é uma película de plástico, tá? Mas é muito bom também que venha com película, mesmo que seja de plástico, para proteger contra riscos, etc. Então vem bem completinho aí dentro da caixa. Agora deixa eu falar para vocês aqui sobre o processador dele e sobre o desempenho. Ele tem o LG 88 da MediaTek, tá? É um processador bom sim, um processador que você não vai ter problema nenhum no seu dia a dia, para utilizar aí os seus aplicativos, Facebook, WhatsApp, Instagram, etc, tá? Vai tirar de letra aí. E a pontuação dele no AnTuTu, por exemplo, é de 272 mil pontos por aí, tá? Então você vai conseguir jogar alguns jogos com ele sim, tá? Então se você quiser um smartphone aí para uso diário aí no seu dia a dia, etc. E quiser também um smartphone para jogar jogos, mas não é exigente com jogos, não gosta, não prefere aí que seja na maior qualidade possível, ele consegue rodar alguns jogos sim. Agora eu entrei aqui no Call of Duty para mostrar para vocês a qualidade que ele roda, por exemplo. Vai rodar em qualidade gráfica média e taxa de quadros alta, tá? Então o Call of Duty vai rodar até que numa qualidade bem legal sim, tá? Então você consegue jogar jogos nele sim também e consegue aí tirar de letra no seu dia a dia. Com esse processador mais 8 GB de RAM, que é bastante coisa, vai ficar muito bom. E mais a taxa de atualização de 90 Hz, que deixa a tela com fluidez, suavidade bem legal. Então ele vai ter um desempenho legal sim para você utilizar. E agora vamos falar sobre as câmeras dele. Ele vai ter uma câmera principal traseira de 64 megapixels e tem também aqui um sensor de profundidade para dar desfoque no fundo aí de 2 megapixels, tá? E também vai ter aqui a sua câmera frontal em furo aqui na tela de 8 megapixels. E na minha opinião, essas câmeras se saem bem sim pelo valor que ele está custando, tá? Se sai com uma boa nitidez, o HDR manda muito bem, tá? O balanço de branco está bem legal também, então eu achei que a qualidade dessas fotos aí, pelo valor dele, está muito bom sim. Para você que não é exigente, né? Com câmeras, com fotos, são câmeras bem legais sim pelo preço dele. Mas coloquem aí nos comentários o que vocês acharam dele. Você está pensando em comprar? Coloca aí que eu quero saber a sua opinião. Eu espero que você tenha gostado do vídeo, espero que eu tenha conseguido ajudar você. E se gostou do vídeo, dê seu like, se inscreve no canal. E não esquece de ativar o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo. E não esquece também que o link dele vai estar na descrição do vídeo. Agora corre me seguir lá no Instagram, que está aparecendo aqui embaixo. Até o próximo vídeo!